Com o lançamento agora no dia 2 de junho, e hoje a gente já pode começar a falar do game em termos de review, chega finalmente Street Fighter 6, parece que a espera foi ainda mais longa, porque a gente pôde experimentar o jogo por diversas vezes, ainda mais quando a gente foi lá na Capcom pra poder testar o game completo. Agora finalmente poderemos dizer pra vocês, Street Fighter 6 é tudo isso mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito e mais um vídeo de review pra vocês, e é só o primeiro de hoje, hein? Eu sou o Ariel, é a Lepitecos, e você quem é? Apesar de eu já ter te falado. Aqui é a Lepitecos, e sim galera, jogamos Street Fighter 6, mais precisamente o Ariel jogou, né, eu estava jogando outra coisa, vamos deixar no gelo aqui, no gelo. Ariel, Street Fighter 6, mano, finalmente chegou. Finalmente chegou, mas antes sabe o que chegou também? O recado da Clamper, ó. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Link na descrição pra vocês caso não estejam no comentário também, não esqueçam aí de acessar o site da Clamper e adquirir o seu. Bom, a partir de agora vocês vão estar vendo na tela a gameplays que eu capturei aqui durante a minha jornada em Street Fighter 6. Vocês já estão vendo a personagem que eu criei, que eu criei de forma aleatória. Eu não curto perder muito tempo criando personagens, embora o sistema de criação de personagens do Street Fighter 6 seja muito completo, inclusive um salto pro Sotobello, que fez o Michael Jackson. Eu fiquei olhando e falei, cara, como é que ele fez o Michael Jackson? Deve ter perdido uma eternidade lá. Ele fez o Michael Jackson na demonstração. Eu mandei o jogo fazer de forma aleatória e ele criou uma personagem de cabelo branco com... Moicano. Moicano. Tudo aleatório. Não tem absolutamente nada que você mexeu. Você nem escolheu o gênero, ele escolheu tudo sozinho. Ele escolheu tudo sozinho. Porque geralmente o pessoal sabe nas lives, eu sempre acabo criando alguma personagem feminina até pela zoeira de colocar o nome de Ariel. Acaba sempre sendo legal. Bom, de todo modo, a gente vai dividir esse review em duas partes. Sendo a primeira a parte pra quem é mais casual. E, obviamente, o Word Tour entra muito nisso. E, segundo, o jogador mais hardcore. Eu me interesso muito nisso, viu? Só pra dizer. Sim. Então, primeira parte, o jogador casual, mas também entra pra quem é hardcore e gosta desse tipo de iniciativa. E, depois, o jogador mais hardcore, a Deputéria. E você falou que gosta muito dessa iniciativa, o Word Tour. Provavelmente é um modo que a gente pode determinar que é a tentativa da Capcom de fazer um modo história diferenciado. A gente sabe que a Netherrealm, ela criou uma tendência... Um modo história mesmo, Ariel? Ou é um modo offline? Toda a lore do Street Fighter 6 está dividida entre o Word Tour. Eu posso colocar que uns 70%, 80% do lore do Street Fighter 6 está no Word Tour. E mais uns 20% perdido ali no modo arcade. Mas aí, a gente vai falar mais da história daqui a pouco. Então, o modo Word Tour, pensando novamente pra quem é menos hardcore, mais casual. Mas o hardcore também vai gostar bastante do modo Word Tour. Principalmente se ele jogou Yakuza. O modo Word Tour, ele é basicamente o Yakuza da Capcom. O Yakuza é uma franquia da SEGA, né? Então, você cria o teu personagem e entra na história, que é aquele momento onde a demonstração mostra o Luke dando as suas boas-vindas, né? Falando que você é fotogênico. E aí, você pode, no meio do cenário, ficar batendo nas pessoas ou chamar eles pra brigar, né? Eu tô vendo você meter uma porrada no carinha que tava trabalhando, velho. Pois é. É muito. É o jeito de você sair da vantagem, né? Mas o problema é o seguinte, é que aí eu já tô usando um item que é bem legal e eu recomendo muito que vocês busquem por esse item. Mas eu não vou falar exatamente como vocês pegam. Que é um item que faz com que os adversários, quando estão num nível mais baixo, eles não te enfrentem. Eles não vão pra cima de você. Porque, mano, você tá andando no cenário e o inimigo vem com tudo e ele vem te batendo. Aí você tem que ter uma forma de se defender. Por isso que você pode atacá-los. Então, ou você ou eles vai sair na vantagem, como se fosse um RPG de ação. O modo Word Tour é basicamente o modo de RPG num jogo de luta. É um jeito que eles encontraram de fazer com que você, em um jogo de luta, possa ter o modo história. A gente acompanha a jornada do nosso personagem, que é criado por nós mesmos. Não tem um nome específico, você que dá o nome. Onde o Luke é o primeiro dos mestres. Você tem que ir em busca dos demais mestres. Não somente Metro City, que é onde o jogo começa. Onde boa parte do jogo se passa. Que é um mapa bem grande, até. Considerando o quanto a gente viu dele na demo. Depois você vai viajando o mundo em busca de outros mestres. Daqui a pouco eu explico melhor com relação à história sobre isso, sem spoiler. Não vou dar nenhum spoiler pra vocês. É, eu tô vendo algumas mecânicas de RPG. Por exemplo, você acabou de pegar uma bota. Isso aí você equipa e o seu personagem fica mais forte. É do mesmo jeitinho que a gente encontra nos RPGs, né? Ela não tá de biquíni à toa. O biquíni era a peça de roupa mais forte que eu tinha no momento, cara. Eu falei, mano, peraí. Na nossa série, inclusive, vai ter série do modo Word Tour do início ao fim. Tá tudo gravado pra vocês. Foram oito vídeos, se eu não me engano. O modo Word Tour é bem longo, eu acho que eu levei umas 20 pra mais horas pra terminar. E ainda tem muita coisa pra fazer. E aí você pega, assim, os itens pra você poder ir evoluindo. Como esse que você tá vendo aí. Acabou calhando exatamente no momento. Eu troquei a roupa dela, aí foi puramente cosmético. Mas a calça era um dos itens que eu peguei recentemente que davam aí um custe na defesa. Você tem esse formato RPGsado. Que é muito legal porque conforme você vai encontrando os mestres, você vai aprendendo comandos golpes deles. E também você tem diversas coisas no mundo. Como esse minigame que eu vou mostrar pra vocês agora, que lembra demais os Street Fighters clássicos, né? Esse daí você tem que acabar com as madeiras. Tem o do caminhão, tem várias outras coisas. E aí, o que que eu acho que a Capcom foi muito feliz, assim? O modo Word Tour, ele ao mesmo tempo que se encaixa muito bem com um estilo novo de modo história pra jogo de luta, ele também parece uma evolução muito natural do que seriam os beatin'ups. E como ele se passa em Metro City, na verdade ele é muito mais Final Fight do que Street Fighter em muitos momentos. Se a gente fosse ter um novo estilo de beatin'ups, seria assim. É uma exploração muito vasta, mas você toda hora tá metendo porrada em alguém. Inclusive tem um momento onde você viaja de metrô, que é exatamente a mesma coisa do Final Fight, tá ligado? De lado, você batendo nos caras, tipo, não exatamente naquele mesmo fluxo. Você enfrenta uma quantidade X de inimigos, uns 8, por exemplo. Aí você sai daquele sistema meio jogo de luta, volta pro cenário, bate em outros inimigos, começa a luta de novo. Então ele vai transicionando. Então é... Você fez um Tatsumaki pra atravessar o prédio. É, eu fiz ali um Spinning Bird Kick, que é o golpe da Chun-Li. Ah, é. Tatsumaki não, é Spinning Bird Kick. É, pra poder atravessar. Então você pode escolher os golpes que você pode ter também pra andar no World Tour. Quantos golpes você pode escolher? Você pode ter 4 ao mesmo tempo nesse momento. Muitos personagens podem ser seus mestres. Eu não quero dar spoiler de nada, porque tem coisas que você consegue descobrir depois que termina, que o modo World Tour acaba a história. Você consegue ter coisas extras depois que você termina. E também coisas que estão escondidas, que daí eu não quero entregar. Mas a lore que ele explora, você explorou, é boa? Foi legal? Valeu a pena? Aí é onde eu também tenho que fazer uma divisão. O Street Fighter VI, pra quem é jogador clássico, ele levanta, até nos próprios trailers, aquela dúvida na cabeça de todo mundo do que é que vai acontecer, que personagem é importante. E eu acho que a Capcom falhou muito com quem é jogador clássico. Quem é jogador novo, ele acaba sendo pego de surpresa por qualquer coisa que eles criarem que seja de qualidade, né? Todos os personagens pra quem tá chegando na franquia são novos, né? Não tem aquele histórico tão importante. O cara já conhece que o Rio é importante na história do jogo, quem também. Existem ali detalhes que eles trouxeram nos quadrinhos que são até mais legais, na minha opinião, do que o que eles tentaram contar no jogo. Porque o jogo, ele foca completamente nos novos personagens e ainda temos uma vírgula nisso, que eu não quero dar spoiler. E eles focam muito no nosso personagem, que não fala, que eu acho que acaba tirando muito da imersão. E no Bosch... Sempre isso, mano. Sempre isso, eu não gosto disso. E no Bosch... O Bosch é aquele personagem que a gente vê no começo, no modo de tour. Até você perguntou num vídeo que a gente tava criando, você falou assim, o que é esse cara? Que é um cara de cabelo mais esvoaçado, assim, todo cheio de estilo, parecia um pouco até com aqueles negócios que o Akuma usa. Ele até me parece mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, vamos ter que dividir de novo. Pra quem olhar apenas a história que eles estão tentando contar nesse jogo, envolvendo esses personagens, a história é boa. Principalmente a parte final. A construção ao redor do Bosch, as coisas que ocorrem pra você poder mudar de lugares entre Metro City e outras partes do mundo, são bem interessantes. Então, mas isso não cai no que eu falei? Você pode me corrigir, parece mais um modo offline do que a lore do Street Fighter que a gente tá acostumado, assim, de seguir aquela história. Ou não? Qual história você tá falando? A história do Street Fighter, que vem desde sempre, do Ryu, de todas as paradinhas. Então, não, a história do Street Fighter 6, ao menos aquela história que eles estão querendo contar até agora, porque eles falaram que vão adicionar coisas dentro do Orde Tour, conforme os DLCs chegarem, pode ser que dê uma girada em algum momento, né? Mas a história contada neste momento, esta é a lore do Street Fighter 6. E aí, onde eu acho que eles falharam com quem é fã da saga, e que vê cenas como essa e pensa, caraca, mano, vai ser um bagulho irado com o Ryu. Não é. Preparem-se, abaixem suas expectativas com relação aos personagens clássicos. O Ken talvez seja o personagem que tem a maior ligação com o lore atual. Muitos outros personagens não são tão bem desenvolvidos. Eu achei que foi um desperdício. Mas, assim, um desperdício enorme. Porque você poderia contar uma história nova e envolvê-los de uma maneira um pouco mais legal. E eu tô aqui falando das coisas sem dar spoiler. Não é spoiler, tá bom? Vocês baixem a expectativa, porque nesse aspecto o jogo não vai entregar, pelo menos não por enquanto. Até mesmo o modo arcade, até a gente vai falar mais dele, na parte que diz respeito à história, eu também achei que não foi tão bem feito, tão bem desenvolvido. E me trouxe um certo sentimento de decepção. O modo Orde Tour também... O gameplay do Orde Tour é bacana, mas a história não. Não, então, aí que tá. Aí que tá. O gameplay do Orde Tour, ele é excelente. Eu acho que, inclusive, a Capcom tem nas mãos uma joia a ser lapidada. Ainda não é um diamante. De repente, até fazer um bagulho separado. Não sei. Eu acho que é bacana eles entregarem esse sandbox de jogo de luta. É bacana eles pensarem que, talvez, faça parte do mesmo pacote. Eu acho que isso agrega. É muito diferente do que fizeram no Street Fighter V. Devemos lembrar que no Street Fighter V eles tentaram focar... De repente surja um Final Fight com esse gameplay aí. Aí que tá, né? Tá dentro do Street Fighter VI. Cobrar por um modo assim, só se ele fosse muito melhor desenvolvido. Mas eu acho que o Final Fight não teria o mesmo hype do Street. Então, eu acho que se eles continuarem expandindo dentro do Street Fighter, seria bacana. Embora o gameplay seja muito bom, mesmo quando você encontra personagens mais fracos que você, porque acontece, torne-se um pouco repetitivo. Algumas atividades são um pouco repetitivas, mas não chegam a irritar. Elas dão, no máximo, uma cansadinha. E tem muita missão paralela, cara. Muita mesmo, muita mesmo. Muitas delas são excelentes. Outras acabam sendo um pouco cansativas também, porque elas são basicamente tutoriais de como se jogar Street Fighter. E aí eu, como um cara que gosta de Street, já tô acostumado, pra mim se torna um pouco maçante. Mas pra quem não é, tá chegando agora, é essencial pra você aprender a jogar. O gameplay é muito bom e viciante. Se não eu não teria jogado tanto tempo, eu teria rushado. Eu não rushei, eu queria fazer o máximo de missões paralelas. Inclusive, faltaram missões paralelas, porque eu preciso pegar muitos itens que eu só consigo encontrar lutando com determinados personagens. Aí eu tenho que buscar eles no mapa, vai dar um trabalho. Mas pretendo, inclusive... Muito easter egg. Muito easter egg, mas teve menos do que eu pensei. Embora tenham muitas coisas ligadas à história do jogo. Coisas de Street Fighter 1, vocês vão ver aí. Tudo isso é bem legal, eles adicionam muito na lore, nesse aspecto, na lore da franquia. Vai valer a pena. Então, eu acho que a história, ela não é ruim. Ela só é ruim se você for do jeito que eu fui, pensando que os outros personagens iam ter uma importância excelente. Eles não têm. Quando eu entendi que não era o que eu imaginava, eu não ia achar ruim só por causa disso. Então, eu comecei a dar atenção para a história que eles queriam contar. E a história que eles querem contar, ela é bem feita. Mas, em alguns pontos, ela soa como corrida. Mas, mesmo assim, o modo auditor é longo. Só acho que talvez faltou aí um capítulo a mais para dar uma aprofundada em um personagem específico, que eu não vou contar qual é, porque senão vira spoiler. De todo modo, tem muita coisa para se descobrir. Eu acho que ainda tenho coisas da história para descobrir, que são extras. Por exemplo, você descobre seus mestres. E na hora que você vê o seu mestre, você encontra o mestre, você convence ele a virar seu mestre, e ele te dá golpes. Você pode escolher jogar no estilo dele. Se você escolhe jogar no estilo dele, você ganha mais XP para aquele mestre, para o seu relacionamento com ele, o que vai fazer com que você possa adquirir mais golpes dele. Só que, ao mesmo tempo, você está evoluindo os outros. Porque, por exemplo, o meu personagem tinha Shoryuken do Ken, Tatsumaki do Ken, o golpe da Marisa. Eu prefiro o Tatsumaki do Ken, porque dá para combar melhor para o meu estilo de jogo. O golpe da Marisa com o soco. Eu tinha o facão do Gael, o pilão do Zangief, e mais um dos golpes que eu fui adicionando, que você pode habilitar, se não me engano, até oito golpes diferentes. Só que, se você tem um Hadouken inserido... É, mas é que eu só habilitei seis, né? Se eu habilitei seis, cinco ou seis. Eu tinha que jogar mais. Mano, esse jogo exige muito grind. Muito, muito, muito tempo. Para poder evoluir os mestres, que são os que habilitam essas coisas, e também a sua árvore de habilidade, são coisas diferentes. Tem o nível de habilidade que você tem com o mestre, e a árvore de habilidade do seu personagem vai tempo. Eu acho que para concluir esse modo do jeito completo, vão umas 40 horas. Mais ou menos. É bem grande. Então, é uma parada bem profunda. Então, você vai adquirindo isso, e vai evoluindo eles. Então, depois que você vai evoluindo determinadas partes do seu lore com o mestre, ele vai revelando coisas da vida dele. Aí você vai entendendo melhor o que aconteceu com ele no passado, o que fez ele chegar nesse ponto. Vem daí também a historinha. Isso, vem daí também. Então, a história tem história. O lore principal, que é o Bosh, e o nosso personagem, e um pouco do Luke. E todo o resto é individual. E quando você vai para Metro City, você tem um lugar para explorar. Quando você vai para os outros países, é uma tela. Tipo a tela de você jogar o jogo de luta, é uma tela que você pode andar, e tem alguns personagens ali, para você poder trocar uma ideia. Então, você consegue evoluir mais aquele personagem que está nessa tela mais travadinha, em Metro City, ou em um outro segundo mapa grande, de acordo com o seu adversário. Porque cada adversário, ele se baseia em um mestre. Então, às vezes você encontra um cara no meio do caminho, que ele é pupilo da Marisa. Então, se você vencer ele, jogando com o estilo da Marisa, você evolui mais rapidamente o seu vínculo com a Marisa. Então, isso tudo é bem legal, e exige muito que você jogue por bastante tempo. Eu evoluí muito o meu vínculo com o Ken, com a Chun-Li e com a Marisa. Então, eu fui pegando mais golpes deles. Outros personagens, eu acabei ficando no básico, porque eu não evoluí tanto. Pretendo evoluir ainda. Só que assim, eu acho que se for evoluir todos os mestres, pode pôr umas 100 horas. Por aí. Caramba. Por aí, mano. Tem conteúdo pão dedéu, nesse modo World Tour, cara. Então, se você estava esperando por algo mais superficial, mano, não é. Esse modo, ele é bem trabalhado, e eu acho que ele é uma joia a ser lapidada. É, para mim, um grande destaque, inclusive, do jogo. Mas é uma joia que ainda não está completamente lapidada. Então, vamos cair já na parte mais hardcore e modos de jogo. Passamos pelo World Tour, agora estamos no Battle Hub. Aquilo ali que vocês... Mas tinha um carinha, tinha um carinha amassado ali. Sim. Isso aqui é o modo Battle Hub e uma das nossas lives. Aqui vocês estão vendo a galera ao redor do nosso flipper. E aí tem um exemplo da liberdade, você criar os seus personagens, que é aquilo ali, ó. Que bagulho horroroso, mano. Olha lá. E aí? Mas o bracinho dele está dentro do corpo. Está esquisito. Ele pode jogar. Isso aqui é um exemplo do que você pode fazer dentro do World Tour, está vendo? É, inclusive o braço dele atravessa. E na hora de você criar o personagem no World Tour, ele fala, o tamanho dos seus membros podem afetar o seu alcance e onde os inimigos podem te acertar. Então, você tem que criar o personagem pensando nisso aí também, beleza? É, então quer dizer que o tamanho do seu membro, do seu corpo, afeta o hitbox. Ele cresce junto com o corpo. O que é impressionante. Um cara muito alto, você vai tomar dano aéreo mais fácil. É, não é o Abigail do 5 não, que é a hitbox lá embaixo. Eles fizeram de um jeito bacana. E você encontra inimigos de todo tipo, tá ligado? E é bem legal que às vezes você encontra um inimigo de um jeito, um cara gigante, altão, mas ele é o estilo da Chun-Li. Ele faz todos os movimentos da Chun-Li, até os bracinhos. Quando ele comemora, o comemora é igualzinho. E fica engraçado, tá ligado? Então, tudo isso é bacana. Então, ó, o World Tour a gente finaliza por aqui. Tem muita coisa ainda para a gente falar, mas o World World Tour, vocês podem ver toda a minha campanha no nosso canal secundário, com a Gameplay Scumbifinito, que no dia 2, ainda não podemos soltar nada, mas no dia 2 a gente começa a nossa série, vamos ter uns dois episódios por dia, são oito vídeos. Aí vocês estão vendo o modo Battle Hub, que é o mais familiar para todo mundo, porque apareceu em muitos vídeos por conta das betas. E eu joguei nos 4, 5 primeiros dias de reviewer. Muito obrigado, Capcom, inclusive, e até o Games pela parceria, por mandar o jogo, para a gente poder avaliar com tanto tempo. Só que o servidor ficou ligado até dia 26, que traz muitas lembranças para Leptex também. Eu joguei por bastante tempo o modo Battle Hub, eu dei prioridade por jogar o modo Battle Hub antes, e aí, onde a gente entra já na parte mais hardcore, aquilo que interessa para aqueles que vão jogar de forma mais online. Testei com brasileiros, joguei contra o Horokeu, que é o Jeff, jogamos sem problema, joguei contra o Bruno Magalhães, que inclusive escreve para o Tecmundo, e também para algum outro site. Agora, Bruno, me perdoe, cara, mas o Bruno depois pode até comentar aqui. E ele também faz lives, o moleque joga demais. Inclusive, contra ele, eu acho que a gente teve uma parceria bacana nesse aspecto, porque ele pôde testar personagens contra mim, eu pude testar personagens contra ele, eu pude entender que minha Marisa estava num nível bacana, porque eu estava conseguindo enfrentar a Camille dele, que é muito boa, e assim foi indo. E no modo Battle Hub, quando eles não estavam online, porque eu percebi que tinham poucas pessoas online, porque eram só os jornalistas, né? Mas aí, quando não tinha ninguém no servidor América do Sul, eu ia para a América do Norte e eu ia para a Europa. testei também no asiático. Rodou também, cara, mas eu tive algumas partidas que não davam para jogar, mas algumas até que davam. Agora, na Europa e na América do Norte, da Europa é impressionante. Eu estava com um ping de 300, 400 e o jogo estava tinindo, sem atraso. O cara do outro lado, dava para eu perceber que ele estava se divertindo, o cara pegava rematch, então queria dizer que ele estava querendo jogar mais, que não estava dando pau. O trabalho da Capcom nesse aspecto é excelente, velho. É muito fácil de você jogar esse jogo online, né? Você entra lá no flipperzinho, tem um cara parado lá sozinho, você entra, joga contra, é muito intuitivo. E nesse próprio Battle Hub, você tem acesso a outras coisas, como jogar os games clássicos, Street Fighter, Final Fight, devem adicionar mais no futuro. E as Battle Extremes, as batalhas extremas, que a gente vai falar mais delas também, que inclusive serão de extrema importância para um dos nossos planos. já dou aqui um spoiler. Vamos ter um Guerra das Ruas para vocês, mas logo, logo, vocês vão saber de detalhes. Ainda estamos aí em fase final. Para vocês que não entenderam nada, a gente tem um campeonatinho nosso chamado Guerra das Torres com Mortal Kombat e agora vai surgir o Guerra das Ruas com Street Fighter. O Guerra das Torres vai continuar, mas o Guerra das Ruas vai existir e esperem que vai ser sensacional. Cara, vai ser divertidaço, eu tenho certeza. Sobre o gameplay, Thrives e tal, se você quiser adicionar alguma coisa, beleza, mas a gente falou tanto disso, né, que eu não sei o que você quer falar, assim. Eu vou passar por cima rápido, mas se você quiser saber detalhes desse estilo de jogo que a gente realmente passou em muitos vídeos, inclusive naqueles que a gente fez por conta do teste que eu fui fazer lá nos escritórios da Capcom, é bacana que você veja os outros vídeos também, mas rapidamente, né, o jogo é focado na barra de especial e na barra de drive. A barra de especial é que está abaixo da sua tela, eu estou jogando, inclusive, o modo arcade do Ryu, tá, para vocês poderem ver um pouco do modo arcade. A barra de especial, ela não mais acaba quando você usa um golpe amplificado, como era, como acontece na maior parte dos jogos de luta. A barra de especial, você tem que escolher se você amplifica um golpe ou guarda a barra para você poder usar a especial. No Street Fighter 6, isso acaba e você consegue amplificar seu golpe usando a barra de drive, que é a barra verde que está lá em cima. Ah, e a diferença... Que é o Overdrive. O golpe amplificado é o Overdrive. A diferença para outros jogos é que você, ao usar a barra de drive totalmente, você entra em Burnout e o Burnout é completamente crítico para você, porque você daí fica muito vulnerável, o seu tempo de recuperação dos golpes é maior, o seu personagem tem chip damage para tudo, então tudo isso você tem que gerenciar. Eu aprendi a gerenciar bastante minha barra, principalmente jogando de Marisa, era uma das coisas que, por exemplo, o Bruno estava gerenciando mal enquanto ele jogava de Camille e ao perceber como eu estava gerenciando a barra da Marisa, ele começou a gerenciar bem a dele e aí começou a aumentar muita dificuldade para mim quando a gente estava jogando. A gente fez umas 65 partidas, foi um bagulho incrível. Lembrando só que Burnout da barra de drive não é a mesma coisa que o stun, são duas coisas completamente diferentes. Mas o Burnout leva para o stun, se você estiver em Burnout e o cara te acertar um impact... Você estar em Burnout não quer dizer que você está stunado, mas você pode entrar em stun. Em termos de gameplay e tudo mais, eu não vi muitas diferenças porque diz respeito ao beta, eu acho até que a Capcom está guardando as mudanças para o Day One, então devemos ter aí no patch Day One as grandes diferenças, eu não tenho como avaliar isso, porque para mim está igual. A única coisa que tem de diferente é que, assim como na demo, você pode fazer um drive parry numa magia e fazer o drive rush logo em seguida. No beta não era possível. Então isso já, isso eu consigo fazer na versão que a gente tem aqui. Na build que você jogou lá em São Francisco, podia? Você conseguia? Podia. A build de São Francisco, eu imagino que seja a mesma que a gente recebeu agora, né? A build lá já devia ser a versão final, porque era até uma diferença de tempo pequena. Então eu acho que eles vão ainda mexer nesse aspecto. Gael está muito forte, Kimberly está muito forte, por mais que eu jogue com ela também, eu acho que ela está muito forte. Eu acho que esses personagens vão ter um balanceamento. A Marisa tem um dano colossal, eu acho que é para ser assim, mas ela é muito ignorante, vocês vão ver em algum momento, aí vai passar alguns combos que eu fiz com ela. Caraca, mano, ela é uma cavala, é muito doido jogar com ela. E eu adorei jogar com ela e com o DJ, por exemplo. Ainda não testei todos nesse aspecto para levar mais para frente em termos de gameplay, porque não deu tempo, mas adorei jogar com os dois. E o DJ não é novo, a Marisa é, e a Kimberly, elas acabam sendo um exemplo de que o Street Fighter consegue fazer novos personagens, novos gameplays com uma facilidade muito doida, tá ligado? A Capcom é muito perita nessas coisas. E eu lembro que no Street Fighter 5 eu também adorei jogar de Nekari, que era um personagem novo. Então tudo isso é muito legal. O modo arcade que eu estava falando antes, vamos falar dele rapidamente, ele é um modo que é muito superficial na minha opinião também. Eu acho que a Capcom também errou nesse aspecto. Eu até busquei meios de saber se não tem coisa secreta, pode até ser que tenha, por exemplo, terminar no modo mais absurdo que tem sem perder, fazendo CA em todas as partidas, como o Street Fighter Alpha tinha antes, que você chamava o Akuma. Eu falei, mano, será que os caras fizeram alguma coisa assim? Mas eu terminei no modo difícil sem perder e não aconteceu nada. Então, e olha que tomou um tempo desgraçado, porque o jogo tem hora que os caras ficam imbatíveis. É muito louco a inteligência artificial desse jogo. E ainda assim, não aconteceu nada diferente. Eu achei que o modo arcade não é o que a gente esperava. Ok? Não vou dar spoiler de mais nada. Tá, será que eles, tipo, pensaram, bom, já que nós temos o World Tour, a gente não precisa fazer um arcade tão robusto. Não, olha, talvez, cara, a única coisa legal do modo arcade que eu acho que vai fazer a galera jogar com mais tempo, eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso, porque tem muito aspecto de comunidade que não dá pra gente avaliar ainda, é que ele tem um, um, um score, como se fosse uma grande máquina de fliperama de antigamente, você chegava na máquina e tinha um nome, um ranking, é que, é, eu falei score porque na época do fliperama aparecia como score, né, é, e eu acho que isso vai ser uma parada pra galera competir, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto pode ser chamativo pra todo mundo ficar querendo realmente ir pra lá, jogar, né, o modo arcade, porque eu acho que a grande, o grande channel, o jogo de luta, tá no modo online, né, se você, mesmo se você for um cara mais casual, com o modo moderno aí, você vai ter muitas, muitos motivos pra imparar no Metal Hub, pra trocar ideia com seus amigos, pra buscar a partida ranqueada ou não, que a partida ranqueada tem uma coisa legal que você vai ter ranking por personagens, né, acho que tudo isso forma um pacote tão bom e tão gostoso de jogar online, que eu acho que os modos de jogo offline vão se reduzir a quem é muito casual e quer jogar no dinâmico, que é, por exemplo, tá jogando com teu tio e coloca lá no dinâmico, e quem for jogar o modo auditor pra levar ele muito a sério, que eu acho que é o melhor lugar pra você jogar o modo offline do jogo no que diz respeito a conteúdo, né. Os outros modos, você tem todos eles, menos o arcade, você pode acessar dentro do Metal Hub ou através do Fighting Ground, que o Fighting Ground você tem o acesso mais rápido, com menus, ao invés da parte visual, como os fliperamazinhos que tem no Metal Hub, pra você acessar partidas ranqueadas e salas. Inclusive, eu gostei bastante da maneira de você criar os seus lobbies, agora tem um limite de 16 personagens, e você pode gerar algumas, você dentro da mesma sala, você pode gerar situações, quatro tipos de tipos de batalhas que podem ser feitas dentro desse lobby, e que também fará parte do que a gente vai fazer com Guerra das Ruas, inclusive, eu adorei a ferramenta porque ela me trouxe altas ideias, e isso vai fazer com que a comunidade se movimente muito bem, tá ligado? E o que a gente tá vendo agora é a Batalha Extrema, que é uma parada bem divertida, que vai fazer também muita gente escolher jogar isso por diversão, não porque, pô, eu sou o baçado do espaçamento, eu sou o cara do Sharyukin, se o cara pular, não, aqui é loucura, aqui acontecem coisas esquisitas e que você tem que saber lidar, e o jogo no modo World Tour, ele alia isso, é um pacote muito sinérgico, por mais que existam erros aí, principalmente com o que diz respeito aos personagens, claro, por exemplo, a Capcom é muito boa em criar o game design e o gameplay, que acaba se confundindo um pouco nesse aspecto quando é jogo de luta, porque o game design do personagem, ele é criado dentro do gameplay que o jogo te fornece, mas eu acho que só vacilou nessa parte de não conseguir entregar para os jogadores clássicos o que são esses personagens clássicos, não dá a importância que eles poderiam ter no que diz respeito a lore, eu acho que por mais que é isso aí, cai um carinha ali você acerta ele, você pode combar com ele, então, tipo, eu acho que eles o respeito que eles geraram ao criar o gameplay e a parte de design físico desses personagens, eles acabaram esquecendo na hora do lore, então, sei lá, eu acho que algumas coisas ficam a desejar nesse aspecto, se você puder falar qual que é o maior destaque de Street Fighter 6, o que você colocaria? Eu acho que não tem como você dar destaque apenas a uma coisa nesse jogo, ele tem uma, de novo, ele é sinérgico, ele, tudo conversa muito direitinho, né, o novo design dos personagens e os gameplays deles que misturam coisas clássicas com coisas novas relacionadas a esse tipo de jogo com as barras de drive são muito perfeitinhos, são muito bem feitos, tá ligado? Perderam muito tempo nesse aspecto. Então, acho que o grande destaque é o quanto eles conseguem fazer um pacote muito sinérgico, ao mesmo tempo que ele é bom pra quem é novo nesse tipo de jogo, ele é excelente pra quem é hardcore, ele entrega muito pra quem quer pouco e ele entrega demais pra quem já tava esperando muito. Então, tudo isso, eu acho que eles acertam muito bem, tá ligado? É um jogo que ele é um pacote que todo mundo espera pra um jogo de luta. Novamente, eu acho apenas que eles erraram e não usaram em lore coisas específicas dos personagens que a gente já conhece. Eu acho que nesse aspecto eles acabaram errando. Não dão a atenção que deveria. Mas todo o resto, o gameplay desse jogo é o grande destaque porque a barra de drive existe, porque eles separaram do SA, porque os personagens possuem os golpes que possuem, porque os novos personagens são excelentes, o matchmaking é excelente, você quase não para de jogar, toda hora tem partida, toda hora você, o menu é rápido, tudo é rápido. O Modern War de Tour no Playstation 5, ele quase não tem loading, eu ainda não sei no Playstation 4 porque não deu tempo de testar e a gente vai fazer um vídeo separado pro Playstation 4 porque a gente tem as versões do Playstation 5 e do 4. Logo, logo a gente vai trazer pra vocês. O que um jogo de luta precisa ter pra ser bom, personagens da hora, um roster inicial muito bom e o Street Fighter 6 possui isso, um vilão legal e a gente tem um gameplay que é viciante. Se você tem um jogo de luta que tem roster muito legal, gráficos muito bons também, que eu acho o gráfico muito bom só no World Tour que dá uma escorregada em alguns momentos e design de personagens também excelente misturado com gameplay, tudo fica extremamente viciante. E aí você adiciona tudo isso no matchmaking com os modos de jogo, você tem um pacote excelente. A única coisa que eu me lembro agora que eu acabei de ver acontecendo e vocês já devem ter percebido e eu acho que no Day 1 já vai ter sido resolvido, até passei o feedback pra Capcom, é que o jogo tem muito problema de v-sync, muito problema de v-sync, muito problema. Tá mesmo, tá mesmo. Então, isso daí acaba atrapalhando um bocado, tá ligado? E Street Fighter 6 pra mim, ele acerta em quase tudo, ele só escorrega mesmo nessa coisa da história e eu acho que a história, a única coisa que é ruim é que o fato deles terem esquecido tanto dos personagens clássicos no sentido de lore, todo o resto é incrível. Não tenho como não ficar empolgado pra jogar mais esse jogo e pra mim a nota dele é 9. Se ele tivesse acertado na parte do lore no sentido dos clássicos personagens ele seria 9,5 porque daí o modo Word Tour teria que ser um pouquinho mais legal pra gente, ele é muito bom, mas podia ser um pouquinho mais pra gente poder ficar com uma nota 10 aí porque todo o resto do jogo é excelente. Se o jogo se propõe e o modo Arcade também que não é tão legal, se o jogo se propõe a ser desse jeito, com tanto conteúdo, cada um dos conteúdos tem que ser avaliado. É isso aí, espero que vocês tenham curtido e é isso. Até a próxima, valeu. Até a próxima, tamo junto, não se esqueçam das nossas lives que vão aparecer em breve do Street Fighter 6. Valeu.